Porque prestar culpa é mais que estar aqui assentado Então você está dizendo a queda Ela não acontece no mundo físico primeiro Na verdade, o seu comportamento é no mundo físico É a miséria que você está no mundo espiritual Talvez você diga, irmão, não lembra que palavra duro que você prega Que jeito duro se eu te pregar Eu digo, se eu mudar eu morro Eu tenho que ir por aí Na verdade, o que você é hoje Esse não reflete-se de quem você é no mundo espiritual E como é que se inicia a queda no mundo espiritual Feche seus olhos Desprazer pela Bíblia, o primeiro sintoma Primeiro sintoma De quem está caído espiritualmente Desprazer pela Bíblia Segundo sintoma Falta de oração Aleluia Terceiro sintoma O culto está acontecendo E eu estou em casa tomando tereré O culto está acontecendo Eu estou em casa vendo novela O culto está acontecendo Eu estou no WhatsApp Postando foto Mordendo a linguinha O culto está acontecendo E eu estou no Facebook São sintomas de alguém Que já está caído No mundo espiritual A glória está na igreja E ela está em casa Debaixo da coberta Está caída ou não? Com seus olhos fechados Tire a conclusão Está caída ou não? Tem dois pés Tem duas mãos Está fazendo nada Olha que diabo Está te enganando Olha Diga que não está te enganando É verdade Deus Diga que não está Tem comida na geladeira Tem sapato para calçar Tem roupa para cobrir o corpo Mas na hora do culto Ela está em casa Deitada Agora pior que ela É quando ele está em casa Pior que ela É quando ele Que é o marido da casa Está em casa Na hora do culto Está em casa Na última vez Que eu vim aqui A pergunta de intuíção Não disse E eu fui embora Agomeado Eu fui embora Chateado Eu fui embora Triste Eu falei Deus Eu estou pecando Contra o Senhor E Deus me disse Outras oportunidades Virão Não perca a oportunidade Fala o que eu te mando Porque eu sou o teu Deus E essa oportunidade De agora Eu não irei perdê-la Como é que pode ele Estar em casa Agora pior que ele Estar em casa É quando ele Tem uma credencial É quando ele Tem uma posição É quando ele Tem uma ocupação É quando ele Tem um cargo Mas ele sabe Que está acontecendo E ele está em casa Deitado Ele está em casa Sentado Mas essa noite Satanás vai ser Envergonhado As algebras Cairão E Deus vai te libertar Para voltar Já vou pregar Já vou pregar Pera aí